Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Com terras cultiváveis suficientes para alimentar o mundo todo, dono de um mar territorial maior que as terras de todos os seus vizinhos, de um quinto de toda a água doce disponível no planeta, de fartas reservas de toda sorte de minérios, além de um terço do próprio território coberto de mata nativa, de rica fauna e flora muito ainda desconhecida. O Brasil, cobiçado por potências estrangeiras, por corsários e aventureiros, enquanto é visto por muitos entusiastas como detentor de um enorme potencial para figurar entre os países de primeiro mundo, na verdade se arrasta entre os piores indicadores de qualidade de vida e sustenta penosamente uma posição discreta, sobretudo na geopolítica contemporânea, fazendo esquecer-se do fato de que este país já foi pioneiro à frente de todas as potências do novo mundo e do mundo todo em questões que hoje muitas vezes nem imaginamos. Em um momento em que tanto se fala em preservação da democracia, a democracia brasileira parece tão frágil e imatura que mal nos lembramos O Brasil foi o primeiro país nas Américas a realizar eleições. Enquanto o Império Britânico delegava seus mandatários às possessões que designavam inclusive formalmente como colônias de povoação e os principais potências europeias, em sua maioria de governos despóticos, procediam da mesma forma, nas primeiras décadas após o descobrimento, as primeiras vilas constituídas para povoar e dominar o novo mundo seguiram por ordem do rei de Portugal, Dom João III, o mesmo costume que as vilas do reino para constituir suas autoridades. Em cada vila havia uma casa de câmara, onde se concentravam os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, compondo-se de um procurador, um juiz, que também era executor das leis, e vereadores encarregados de legislar. Estes mandatários, assim como nas vilas da metrópole europeia, eram escolhidos por um colégio eleitoral, cujos delegados eram eleitos por voto direto daqueles habilitados segundo as leis de ordenança. Desta forma, a primeira eleição de que se tem registro no continente americano data de 1532 para compor os oficiais da Câmara da Vila de São Vicente. Apenas a título de comparação, a primeira eleição ocorrida nos Estados Unidos da América foi realizada em 1789. Com o advento dos movimentos independentistas nas Américas, diferente de seus vizinhos fronteiriços, o Brasil adotou inicialmente o regime monárquico, e como tal, em monarquias, geralmente a esposa de um monarca é sua consorte, ou seja, forma com este um consórcio de direito, inclusive assumindo a chefia do governo e do Estado em sua ausência ou impedimento, não havendo sucessores hábeis à regência. Neste sentido, ainda em 1815, quando o Brasil foi elevado a reino, reunido a Portugal e Algarve, a rainha Dona Maria I, mãe do futuro rei Dom João VI, tornou-se a soberana dos três reinos unidos, muito embora sob a regência de seu filho. Desta forma, o Brasil foi o primeiro país das Américas a ter uma mulher como chefe de Estado. Da mesma forma, assumiram a chefia do Estado brasileiro, Dona Leopoldina de Habsburgo, consorte do primeiro imperador Dom Pedro I, que inclusive foi quem presidiu a reunião do Conselho de Ministro, que decidiu a 2 de setembro de 1822 pela independência do Brasil, tendo sido, portanto, a independência do Brasil determinada por uma mulher. Além da própria princesa Isabel, que foi regente do Brasil em vários períodos, entre 1870 e 1871, entre 1876 e 1877, e entre 1887 e 1888, quando sancionou a 13 de maio daquele ano, a Lei Imperial nº 3.353, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Há apenas a título de comparação, a segunda nação a ter uma mulher como chefe de Estado foi a Argentina, em 1974, com a eleição de Maria Estela Martinez de Perón. É comum dizer-se que o direito das mulheres ao voto no Brasil remonte ao Código Eleitoral de 1935, devido ao fato de este prever explicitamente o direito facultativo ao voto pelas mulheres, enquanto o dos homens era obrigatório. No entanto, há que se destacar que desde a outorga da Constituição Imperial de 1824, verifica-se que a Carta Magna estabelecia critérios censitários e vedava o sufragio de certas categorias de escravos, mas não trazia qualquer proibição ou restrição ao voto feminino, limitando-se a conceder o sufragio com as devidas restrições à massa dos cidadãos ativos reunidos em assembleias paroquiais, segundo seus artigos de 90 a 94. Não havendo, do ponto de vista legal, qualquer impedimento ao direito das mulheres votarem. Durante o Império, o sistema eleitoral era baseado no voto indireto, ou seja, as assembleias paroquiais elegiam seus representantes e estes, por sua vez, compunham um colégio eleitoral que procedia às votações em nome de suas assembleias, mais ou menos como na eleição para presidente nos Estados Unidos. Talvez por isso, uma das primeiras eleitoras do sexo feminino de que se tem registro no Brasil tenha sido a dentista Isabel de Matos de Lhon em eleição realizada em 1880. Muito antes das discussões acerca dos direitos da união civil entre homossexuais, das discussões sobre conceito de gênero e de família, em uma época em que as relações homossexuais eram consideradas crime de sodomia, o Brasil foi um dos pioneiros no mundo a descriminalizar a homossexualidade, sendo o primeiro país das Américas a fazê-lo e o terceiro de todo o mundo, quando o imperador Dom Pedro I sancionou o Código Penal do Império do Brasil em 1930, o que não incluía qualquer referência à prática de sodomia. Antes do Império do Brasil, apenas a França em 1791 e a Baviera em 1814 haviam deixado de constar entre os crimes tipificados em sua legislação as relações sexuais homoafetivas consideradas crime até hoje em vários países islâmicos, por exemplo. Apenas a título de comparação, foi somente em 1962 que o estado norte-americano de Illinois seria o próximo, depois do Brasil, a remover este conceito de crime do seu Código Penal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos com seus 30 artigos que asseguram os direitos de todo ser humano à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e à dignidade em todos os seus aspectos foi publicado em 1948 no âmbito da Organização das Nações Unidas. Antes desta declaração, porém, esses princípios já haviam sido previstos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 no contexto da Revolução Francesa com seus 17 artigos tratando desses mesmos pressupostos básicos. A 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgava a primeira Constituição brasileira a que por mais tempo vigorou neste país e a primeira no mundo a introduzir em seu texto os pressupostos de inviolabilidade dos direitos do indivíduo, o que fez do Brasil o primeiro país do mundo a assegurá-los constitucionalmente. Embora no Brasil e em vários países do mundo àquela época ainda existisse escravidão, o que começaria a mudar a partir da Lei do Ventre Livre de 1871 e culminaria com a abolição total em 1888 através da Lei Áurea, o inciso 19 do artigo 179 da Constituição abolia no Império do Brasil a prática da tortura e a aplicação de penas cruéis. Este mesmo artigo constituía-se de uma espécie de Declaração dos Direitos Humanos do Brasil contendo um total de 30 incisos que asseguravam ao cidadão brasileiro a liberdade religiosa de expressão, de opinião, a inviolabilidade da propriedade, inclusive da propriedade intelectual sendo um dos primeiros países do mundo a ter esse tipo de previsão, além da inviolabilidade do sigilo, do asilo doméstico, a presunção de inocência, o devido processo legal, etc., fazendo da primeira Constituição do Brasil uma das mais modernas e avançadas de sua época. O conturbado cenário ambiental brasileiro quase nos leva a esquecer outro pioneirismo histórico do Brasil. O fato de que fomos o primeiro país das Américas a ter uma lei que previa crime específico contra o meio ambiente, bem como determinava severa punição. Em 1850, o imperador Dom Pedro II promulgava a Lei Imperial nº 501, conhecida como a Lei das Terras. Esta lei obrigava o registro de todas as terras ocupadas e impedia a aquisição das devolutas a não ser através de compra. Em seu artigo II, punia o dano pela derrubada de matas e queimadas, responsabilizando o infrator civilmente com o pagamento de multa de 100 mil réis e penalmente com prisão que poderia variar de dois a seis meses. Em uma época em que sequer se falava sobre o meio ambiente e sua preservação em âmbito de Estado. Também para comparar, somente em 1969, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei ambiental que, sancionada pelo presidente Nixon, seria implementada formalmente no final de 1970. O Brasil é atualmente um dos primeiros países do mundo em consumo de drogas ilícitas e tem no tráfico de drogas a principal causa de crimes de todas as naturezas, fazendo com que os arrastões de assaltos, tiroteios por disputas de ponto, enfrentamento entre facções criminosas e destas com as forças policiais e de segurança imponham uma realidade de terror aos moradores de grandes centros urbanos e nas pequenas cidades e vilas também se alastram, corrompendo crianças e adolescentes, perturbando a ordem e a paz social e sendo responsável pelo gasto de pelo menos um bilhão de reais por ano pelo sistema público de saúde. No passado, porém, o Brasil foi o primeiro país das Américas e o segundo do mundo a ter uma legislação que proibisse o uso da maconha, quando em 1830 a Câmara Municipal do Rio de Janeiro por meio do Código de Posturas Municipais proibiu o comércio e o consumo do pito de pango, expressão usada na época para definir a cannabis, estabelecendo prisão de três a seis dias para quem consumisse ou mantivesse a droga sob sua guarda, além de multa de 20 mil réis para quem comercializasse. O primeiro país a fazer tal proibição antes do Brasil foi a França, em 1798, quando Napoleão Bonaparte conquistou o Egito. Recentemente, o discurso da primeira-dama na posse presidencial em Libras e antes do presidente quebrando o protocolo, chamou definitivamente a atenção para o tema da inclusão a pessoas com necessidades especiais, fazendo com que personalidades e lideranças políticas passassem a incluir a tradução para a linguagem brasileira de sinais em suas transmissões, mesmo quando não determinado pela lei, tornando-se uma praxe ultimamente. Este fato remete a outra marca importante da história do Brasil, seu pioneirismo também na área de inclusão. No dia 17 de setembro de 1854, era fundado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant, que adotaria oficialmente e exclusivamente o Braille, trazido da França quatro anos antes pelo jovem José Álvares de Azevedo. Com uma instituição de ensino, gráfica e tradução de livros, o Brasil foi o primeiro país das Américas a adotar oficialmente o método universal de escrita para deficientes visuais, antes mesmo que os Estados Unidos, que ainda que também tivesse esse tipo de educação, empregava predominantemente processos de escrita em relevo, como o Boston Line Type. O Brasil também foi o segundo país do mundo a adotar esse sistema ao fazê-lo no mesmo ano que a França. Foi também em uma aula expositiva inclusiva ministrada para surdos mudos na Filadélfia, que Dom Pedro II conheceu em sua viagem aos Estados Unidos por ocasião das comemorações do centenário da independência daquele país, o inventor Alexander Graham Bell. Este encontro acabaria por fazer com que o inventor escocês e o imperador brasileiro protagonizassem nos Estados Unidos a primeira ligação telefônica testemunhada na história a 25 de junho de 1876. O telefone, especialmente o celular, hoje em dia é uma tecnologia tão presente e tão corriqueira em nossas vidas que quase não nos damos conta que esta maravilha tecnológica teve seu pontapé inicial aqui no Brasil. O monarca, tão inclinado à ciência e à tecnologia, ficou tão impressionado com o invento que o trouxe para o Brasil no mesmo ano e no ano seguinte o Brasil teria a primeira central telefônica operante do mundo dois anos antes de Nova Haven nos Estados Unidos de Paris na França. Quando em 1883 a primeira central telefônica foi instalada em Londres na Inglaterra portanto quarto país a dispor desta tecnologia o Brasil já dispunha de cinco estações de mil assinantes cada uma e neste mesmo ano ficaria pronta a primeira linha interurbana ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. Pouco tempo depois o gaúcho Roberto Landell realizaria os primeiros experimentos que resultariam dez anos depois na primeira transmissão sem fio de som reertizada ocasião em que o clérigo inventor testou um transmissor de ondas um telégrafo sem fio e um telefone sem fio sustentabilidade apesar de um termo de uso difundido relativamente recentemente sempre foi uma preocupação principalmente em se tratando de fontes de energia todos sabemos que os dois principais combustíveis utilizados na produção de energia o petróleo e o carvão mineral são recursos finitos e que em algum momento deixarão de existir além da iminência do desabastecimento a queima dos chamados combustíveis fósseis é apontada como extremamente nociva ao meio ambiente em junho de 1979 o Brasil dava um importante passo no sentido de superar essas duas preocupações ao lançar o primeiro carro 100% movido a biocombustível do mundo o Fiat 147 a álcool foi um sucesso de vendas e precursor entre os demais veículos a álcool e mesmo bicombustíveis atuais o desempenho do seu motor mostrou-se superior ao similar a gasolina com uma taxa de compressão bastante elevada favorecendo o torque e portanto as retomadas e aceleração em baixa e média rotação além de uma potência em cavalos maior que seu concorrente a gasolina tudo isso a um custo por quilômetro rodado acima de 50% mais barato e o mais importante de tudo com o setor agrário do país sendo plenamente capaz de atender a toda a demanda o que resultou em um crescimento significativo no setor canavieiro e usineiro ocasionando empregos tanto na cidade quanto no campo em nada dependendo do exterior ou do mercado internacional e infelizmente apesar de os carros flex serem uma realidade no Brasil e no mundo hoje em dia o país continua dependendo do petróleo e mesmo sendo alto o suficiente na produção deste insumo o mercado internacional é quem dita os preços por aqui o mesmo aconteceu com todas as áreas em que o Brasil foi pioneiro algo impediu interrompeu o desenvolvimento e a continuidade mas tudo isso nos mostra o imenso potencial criativo inovador e pioneiro do Brasil e nos proporciona a oportunidade de refletir como seria o Brasil e o mundo se estas trajetórias não tivessem sido interrompidas se ainda fôssemos referência para o mundo em democracia direitos humanos e diversidade se tivéssemos seguidos como os primeiros do mundo na preservação ambiental e em energia limpa se as tecnologias de comunicação mais utilizadas no mundo todo hoje tivessem se desenvolvido no lugar onde foram gestadas aqui no Brasil se fôssemos hoje referência no mundo no combate às drogas etc consegue imaginar? diga aí nos comentários caso tenha gostado desse vídeo não se esqueça de curtir mas se não gostou contribua da forma mais civilizada quanto for capaz dizendo o porquê compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais para mais vídeos e conteúdos como esse visite e se inscreva no canal e é isso aí tchau e que a verdade nos liberte